Sejam bem-vindos de volta aqui ao Borussão da Massa! É isso mesmo, o nosso modo carreira com o Borussia Dortmund voltou, rapaziada. E é o seguinte, hoje teremos jogo pela Bundesliga, vamos ter jogo lá pela UEFA Champions League contra o Lyon. Será que o Bruno Guimarães vai estar bem no jogo? Fica comigo pra saber. Enquanto isso, vamos parar de enrolar e vamos lá, ver o Borussão brilhar. Manos, é o seguinte, tá aqui ó, no calendário, como eu falei pra vocês, o jogo da Bundesliga vai ser contra o Augsburg, depois a gente pega aí... Será que o Bruno Guimarães vai estar aqui? Eu acho que tá, né mano? Eu acho que tá aqui no Lyon, a gente vai jogar contra o Lyon já no nosso segundo jogo e finalizamos o terceiro contra o Colônia também, pela Bundesliga, mano, pela Bundesliga. Já saímos lá da nossa janela de transferências e enquanto isso também a gente pode dar uma olhada aqui na tabela. Tabela que eu terminei o vídeo passado mostrando pra vocês que o Bayern ainda está com o modo God ligado lá e os dois Borussias estão ali em segundo e terceiro colocado com 10 pontos. Eu espero sair logo dessa situação e obviamente me aproximar lá do líder o quanto antes, o quanto antes. Então vamos lá, vamos pro jogo da Bundesliga aqui contra o Augsburg. Bora lá, sem enrolação nenhuma. Vou aqui de número 2 e eles vão de número 1, tá ligado? Hoje eu vou jogar com o time desse jeito aqui, não vou inventar modo que nem inventei no episódio anterior lá, não vou mudar muito a formação. O time é exatamente esse que está aí. Lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Borussão, 3 pontinhos, por favor? Vamos! É isso, manos. Vamos lá, então. Tá ligado que o Borussão tem um retrospecto muito bom fora de casa, né? Vamos tentar manter, Borussão? Vamos pra cima, mano. Vamos lá. Kai Havertz roubou bem a bola, saiu bem da marcação, ligou aqui com o Sancho. O Sancho invadiu, entrou, bateu forte em cima do goleiro ali. Quem sabe... Nossa, a bola tá comigo, velho. Rapaz, eu não imaginava que essa bola estivesse comigo, mano. Não aproveitei o lance, mas o Brant conseguiu pegar a sobra aqui. Vamos! Tem aqui o Marco Rois, o Zacaria. Viu bem aqui o Havertz. Vamos! Ei, Hakimi. Hakimi sempre apoiando muito bem. Se liga, o cruzamento que não foi bom, porque eu cortei a bola e cruzei em cima do zagueiro. Aí o erro foi meu e não do Hakimi, né, galera? Kai Havertz, Marco Rois tá ali embaixo e ele mandou boa bola pra ele. Vamos, vamos! Olha o Timo! Olha o Timo! Vamos, Timo! Vamos, Timo! Isso! Timo Werner cortou! Olha, oitada, moleque! E é do Borussia, Timo Werner! Que jogadaça! Kai Havertz, Marco Rois e Timo Werner, mano. Que jogada linda, mano. Linda! Perfeita, perfeita. Acabou em gol. O monstro Timo Werner fez. 1x0, Borussia, fora de casa. Ah, não, mano. Por quê? Ainda bem. Ainda bem, cara. Que susto, velho. Mano, eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem a reação, porque o cruzamento foi maravilhoso. Ele chutou bem pra caramba. Ainda bem que o Burke meteu o joelho nela ali. Foi... O reflexo do Burke foi muito bom, cara. Ele foi bem rápido. Agora a gente tem que tomar cuidado com o escanteio aqui. Primeira subida dos caras e eles quase empataram, hein, mano. Porque até então eles não tinham chutado a gol. E o Burke salvou de novo. Olha a falta pro Wolfsburg, rapaziada. 47 minutos do primeiro tempo. Bola na área. Tira de lá, Rúmeus. Vamos lá. Oh, Sancho. Tira daí. Boa. Conseguiu a proteção. E é término de primeiro tempo, mano. Primeiro tempo já se foi. Saímos com a vantagem aqui pro intervalo, mano. Fomos pros vestiários com a vantagem. E se liga, mano. Só tava dando Borussia. Até o finalzinho do jogo, onde o Wolfsburg cresceu absurdamente. Cresceu absurdamente. E chegou a cinco finalizações. Cinco pra cada lado. Vamos manter o time da mesma forma. Porque a galera tá jogando bem, mano. Na verdade... Vou manter, vou manter. Vou manter. Não vou mudar, não. 1x0, Borussão. Borussia, vamos lá. Vamos ampliar. Vamos ampliar. Daqui a pouco tem aí o monstro Haaland. Marco Reus. Olha o contra-ataque do Borussia. Olha o contra-ataque com o Brant. Vamos, Brant. Vamos, Brant. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Se liga. O Sancho. Chegou. E marcou mais um. E marcou o Borussia. Borussão da massa faz dois. 2x0, Borussia. Fora de casa. E a torcida leva as mãos à cabeça ali. A torcida do Osborne, né, mano? E a torcida do Borussia só tem a comemorar um contra-ataque maravilhoso do Brant. Ele viu bem a subida aqui do Sancho. Chegou batendo. Bonito, hein? Bonito. Chegou batendo cruzado ali, cara. Lindo chute do Sancho. Aí não dá. Aí não dá. Ah, meu Deus. Que porcaria de gol que eu tomei, cara. Fiquei travado, mano. Você sabe quando a jogada vai acontecer. Você quer se antecipar, mas você puxa atrasado. E aí, ó. Eu tentei mudar ali pro Rúmeus e não consegui, cara. Não consegui mudar. Os caras diminuíram 2x1. O jogo começa a ficar perigoso pro Borussia agora, hein? Vamos lá, Borussão. Vamos meter mais um. Olha o Kai Havertz. Tem o Sancho aberto. A bola nele. Vamos, Sancho, na velocidade. Sancho botou pra frente e conseguiu ganhar na velocidade. A marcação vem chegando. Que drible no meio das pernas, hein? Ah, era no Kai Havertz. Sancho. Puta jogada linda, mano. Zacaria. Se liga, guerreiro. Boa bola no Monstro. No Monstro. 3x1. Pro Borussia no finalzinho. E agora a gente mata o jogo. Olha o passe do guerreiro. Ele dominou tirando. Mas bate bem, cara. Como chuta bem o Haaland, mano. Ele, nossa, ele recebeu. Ele dominou já tirando na marcação. Trouxe pra dentro. Enfiou um canudo. 3x1, Borussia. Olha o contra-ataque do Augsburg. Pode ser o gol. O segundo gol. Mas não vai ser, não, mano. Não vai ser. Porque tem Konaté. Tem Konaté. E agora tem escanteio no final, hein? Vamos tirar. Isso. Hazard. Bicuda. Isso, meu irmão. Boa, Borussia. 3x1 pro Borussão, rapaziada. 3 pontos somados. Fora de casa, hein? Fora de casa. O Borussia, como eu disse no começo do jogo, tem um retrospecto muito bom. E derrotamos o Augsburg aqui dentro da casa deles. Como você viu lá no primeiro tempo, o Augsburg tinha feito 5 finalizações. Ele conseguiu apenas uma no segundo tempo. Porque o Borussia mexeu, mexeu bem. E, mano, Marco Reus, 9.1. Finalizei 10 vezes. Vencendo 3x1. 3 pontos conquistados. E agora, bora pro jogo. Contra o Lyon. Vai ser embaçado, hein? Galera, como vocês pediram, e ele tava usando na vida real. Na verdade, quando a gente contratou ele no início do modo carreira, ele ainda não tinha sido anunciado pelo Borussia, né? E até então, depois ele foi anunciado. E eu não mudei o número, mas tô mudando agora porque eu vi o comentário de vocês pra colocar o Kanko a 27. Tá aí, pedido atendido, fechou? Partiu! Aquele treininho massa! Aquele treininho monstro! E o Konaté, mano, mandou bem. E o Pamecano também, cara. O Pamecano subiu pra 84 e o Konaté tá quase na metade. E pro 85 ali, litaram. Tem entrevista? Tem entrevista? Tem, sim, senhor. O UEFA Champions League, Borussia Dortmund e Lyon, mano. Jogo embaçado, embaçado. Será que o Bruno Guimarães tá ali? Será que ele vai jogar? Não sei. Mas aqui, com relação ao Torgan Hazard, eu vou dizer aqui que o Rodízio é importante, né, mano? É importante. Vamos lá. Se o time vai conseguir mais uma vitória, nós temos que continuar focados. É isso que eu vou dizer, como sempre, porque foco é muito importante. E alguma estratégia nova para a próxima partida? Cara, eu quero um futebol de alta qualidade. Um esforço... Cara, eu quero um futebol de alta qualidade, mano. É isso. É isso, Borussão. É isso. Não espero nada além de que meus jogadores deem o sangue nessa partida. Partida a qual eu vou de uniforme alternativo, mano. Vou de uniforme alternativo. O Lyon vai... Eu vou colocar os caras com o número 1, mano. Não, vai com o número 2, porque eles estão jogando fora de casa. É, estão jogando fora de casa. Então, mano, é o seguinte, rapaziada. Formação a mesma. Time todinho titular, mano. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui só, cara. Quem que a gente tá levando? Eu vou tirar o Numble, cara, que eu não vou levar ele. E vou colocar aqui o Dahoud, mano. O Dahoud também tá precisando de tempo de jogo. Deixa eu ver se tem mais alguém. É isso mesmo. Bora lá, então, mano. Bora lá. Se liga. Lendário. 5 minutos. Tá com chuva. Dia de testar goleiro, mano. Tá chovendo? Tem que chutar de longe. Morussão, é o seguinte. Vencemos o primeiro desafio na Champions. Eu quero mais uma vitória. Quero mais três pontos pra gente abrir uma vantagem boa aqui no grupo. Então, Borussia, o que a gente tem que fazer? Ir lá e brilhar, mano. Vamos! Olha aí, rapaziada. Vai começar o jogo aqui do Borussia contra o Lyon. Você viu ali a tão queridíssima muralha amarela, né, cara? Tá sempre prestigiando o Borussia aqui. Então, mano, 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 vamos. Vamos. Vamos deixar essa torcida feliz e alegre. Vamos, Borussia! Brant veio pra cima. Já deixou o marcador pra trás, mas tá sozinho, hein, Brant? O pai! O pai! O pai! Ele decide sozinho, enfim. Oh! Rapaz! Mexe com o homem, velho. Mexe com o homem. Olha esse canteio do Borussia, rapaziada. Esse canteio pro Borussão. Não se liga. Olha lá quem sobe. A de cabeça tá lá! Moleque! Kai Havertz de cabeça, mano! Kai Havertz marca a de cabeça e abre o placar pro Borussia Dortmund. Aqui na Champions League contra o Lyon. Marco Reus cobrou muito bem. Olha aí, cara! Que bolão! Olha onde essa bola morreu, cara! Que golaço do Kai Havertz, hein? Olha! Cabeceou bonito, consciente. Já era. Nossa, o Antônio Lopes se esticou todo, mas nem que ele quisesse ele chegava, mano. 1x0, Borussia. Olha o monstro! Kai Havertz. Olha aí, rapaziada. A falta perigosa aqui, ó. Dei pai na cobrança. Bola na área. Se liga! Dembélé quase faz, mano. Ai, Dembélé. Quase que você fez, mano. Olha o escanteio, mano. Vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus. Agora não. Burke saiu mal! Ai, caraca, Burke. Que soquinho bosta que você deu, hein, mano? Não deu. Olha aí, o cara quase bateu no cinegrafista ali, mano. O Burke saiu, mano. Mas saiu muito mal. Olha aí, cara. Tomamos o gol de empate. 1x1, rapaziada. Quem foi que fez? O Shaw, velho. Shaw. Empata o jogo. Borussia. Vamos, Borussia! Uh, rapaz! Olha o Werner. Ô, louco, juiz. Tá bom. Tá bom. Saiu do primeiro. O Werner recebeu, botou na frente. Saiu do segundo. Falei, caraca, não vai dar falta, mano? Quem sabe agora, golzinho de falta, hein, manos? Quem sabe agora, golzinho de falta aqui do Marco Reus. Vamos, Marco Reus. Partiu, bateu. Reus. Ai, Antony Lopes. Safado. Safado. Se liga aí, rapaziada. O replay. Olha aí como ele bateu bem, mano. E o Antony Lopes de mão trocada ainda. Quis aparecer bem na foto. Vamos lá, Marco Reus cobrou. Olha o Brant, o cruzamento. Agora vai. Lopes de novo. Lopes de novo. Tá numa noite memorável, hein, Lopes? Deixou a bola. Havertz. Vamos. Isso. Werner. Girou. Bateu. Bateu. Antes de empatar o jogo e a torcida vai, a loucura, a loucura. Antony Lopes dá aquela... Chega lá na marcação. Vocês deixaram o cara sozinho, mas ele deu rebote no meio, nos pés do Reus. Ainda bem, mano. Ainda bem. 2x1, Borussão. Olha o Reus dominou. Não esperou nem ela cair no chão pra bater de novo. 2x1, Borussia. Olha o Hakimi, rapaziada. Invadiu. Cortou bem o Hakimi. Mandou. Olha a bola. Vai entrando. Vai entrando. E que golaço. Que golaço do Zacarias. Mano, mas o lance do Hakimi foi absurdo o que ele fez no meio dos dois. Foi absurdo. Absurdo. Olha aí, ele saiu do primeiro, chegou a marcação, ele cortou a marcação, cara. Saiu do meio dos dois e mandou um bolão pro Zacarias bater cruzado ali, mano. Zacarias é o nome dele. Olha lá o chute, ó. Bateu. Triscou. Aquele tapinha de qualidade e foi morrer lá no cantinho, mano. Ah, que resultado maravilhoso. Vai terminar o jogo, rapaziada, do Bois. Vem tentando trazer. Vem tentando nada. Vem tentando nada. 3x1 aqui pro Borussia Dortmund. Que ótimo. Que ótimo resultado do Borussão aqui em casa, em cima do Lyon, hein. E o detalhe, que eu não vi o Bruno Guimarães jogando. Eu não vi. Ele já tá aqui na escalação do FIFA, parece, mas eu não vi ele aqui, não. E como é que ficou a parada aqui, ó. 12 finalizações contra 8. O jogo foi bom, cara. O jogo foi bom. O Burke salvou também. E o Marco Roy estava num dia daqueles, mano. Daqueles. Após o primeiro jogo do vídeo de hoje, alcançamos aí 13 pontos. O Mönchengladbach também alcançou 13. E o Bayern não perde, mano. Não perde 6 jogos e 6 vitórias. 18 pontos disputados e 18 pontos conquistados. E agora eu vou pegar, mano. Vamos ver aqui, ó. Se liga. Cadê? Cadê? Que eu não vi. Eu não vi. Ah, o Colônia tá lá na quinta colocação, meu irmão. Vai. Mexe. Respeita. Respeita. A gente vai jogar agora contra o Colônia, mano. Contra o Colônia. Vamos lá. Direto. Opa, tem mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mensagem que é jogadores convocados para as seleções. Tá aí. Se você quiser saber quem foi para onde, dá uma pausa no vídeo aí. Porque eu não vou ficar rolando aqui para o vídeo não ficar muito comprido, mano. Não ficar muito comprido. Já vou direto para o jogo do Colônia aqui. Agora eu vou de número 1. Então, eles vão de número 2, mano. Não vai de alternativo nada, não. Vai de número 2 porque o jogo é lá no Signal Iduna Park. Eu quero ver a muralha amarela. Mano, vamos mudar de tudo aqui, ó. Eu vou mudar aqui... É... 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 Eu até tô enrolando aqui, manos. Porque eu vou mudar. Eu vou jogar com o time reserva. Mas vamos fazer as alterações aqui que eu não fiz no jogo anterior. No vídeo anterior. Porque eu dei uma moscada, né, mano? E agora sim. Cortei aqui para ficar mais rápido. Só coloquei o Sancho lá e o restante do time permanece esse, ó. Vai o Brant ali no meio. Guerreiro, Henrican, Hazard. Eu falei para vocês na partida anterior que precisaríamos do Marco Reus. Mas eu ainda tô levando ele. Mas o Brant tá ali, ó. Com 88 de over no meio. Para dar conta do recado. Lendário. 5 minutos. Deu solucinho. Parece que eu engoliu um sapo. Tá chovendo. Vamos lá. Por som. Bora. Quem tá ali? Quem tá ali? É conhecido como Muralha Amarela do Borussão da Massa. Jogo pela sétima rodada aqui da Bundesliga contra o quinto colocado na tabela Colônia, mano. Colônia. Novamente está chovendo. Acho que estamos na temporada de chuva europeia lá, rapaziada. Então vamos testar o goleiro de longe, né? O Haaland chuta bem pra caramba. Vamos lá, Borussão. Vamos fazer bonito aqui. Vamos marcar mais três pontinhos na tabela aí, hein? Ih, rapaziada. Quase, hein? Quase, hein, mano? Você é louco? Olha aí, ó. Bateu bonito. O voleio dele foi bem bonito, na verdade, mano. E a bola passou bem perto ali. Ainda bem que não entrou. Ih, rapaziada. Agora eu não vou escapar. Agora eu não escapo de tomar o gol do Colônia. Caramba, mano. 1x0 pro Colônia aqui no comecinho. Bem no comecinho. Olha a cagada que eu fiz. Ó, ó, ó. Ah, deixei sozinho, mano. Sozinho. Sozinho. Só fiquei olhando. 1x0. É pra ter mais emoção, né, mano? Vamos tentar virar. Eu gosto de emoção, né, mano? Remoção. Vamos, Borussia, com o Guerreiro. Ah, mano. Tá de brincadeira comigo. Ah, Burke. Caraca, mano. Tá de brincadeira que eu perdi essa bola lá no meio de campo. Numa jogada bizarra. E virou esse contra-ataque, velho. Olha ali. Olha isso, mano. O que a minha defesa tá fazendo, cara? Tá totalmente parada, mano. Totalmente parada. Mano, vamos mexer já, velho. 15 minutos. 15 minutos. Não dá, mano. Não dá pra continuar assim. Vamos lá. Vamos mexer nessa parada aqui, velho. Vamos lá, rapaziada. Vai sair já aqui no primeirinho aqui. O Schmelzer. Vou colocar o Hakimi ali. Acertei um pouco a defesa. E vamos lá. Vamos pra cima, mano. Tem que virar esse jogo aqui. 2x0 não vai ser um resultado fácil de virar. Mas eu acredito. Quer dizer, vai ser bem difícil comigo jogando desse jeito, hein? Olha a bola. Vamos, meu irmão. Vamos. Ah, guerreiro. Não pode perder esse gol, mano. Era, putz, diminuir agora seria lindo, mano. Opa, mecano. Olha o... Olha o zagueiro atacante. Olha o zagueiro atacante. Fez boa jogada. Hazard limpou. Bateu. Tá lá, moleque. Boa, mano. Boa. Boa, Hazard. É isso, mano. A gente já consegue diminuir. A diferença é de um gol e a gente tem muito tempo pela frente. Eu acredito na virada, hein, mano. Eu acredito. Respeita que aqui é burussão, meu irmão. Aqui é burussão. Se liga aí. O nosso zagueirão fez a jogada individual. O Hazard limpou bem o lance também pra bater e fez o gol. Bora lá virar essa parada, hein, mano. Vamos. Esse canteio pro Colônia é 42, rapaziada. 42. Tira, tira de lá o Hazard. Vamos, já sobe lá na marcação o Hazard. Sobe certo. Isso. Hazard. Tenta cercar. Tenta não dar espaço. Boa bola. O Pamecano tirou. Zagadu ficou com ela. Saiu jogando errado. A bola caiu aqui no Marega. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Vamos dar mole, não. Não vamos dar mole, não, burussão. Não vamos dar mole, não. Vamos. Olha o Colônia. Tenta arrumar o espaço. O Sobrante passou lotado. Vai vir cruzamento. O Burke saiu de soco e dessa vez saiu bem. Será que dá tempo do contra? Será que dá tempo do contra-ataque? Olha o contra-ataque. Olha a bola lá no Hazard. Olha a bola no Hazard. A defesa parou. A defesa parou. Vem o Hazard. Se liga. Bola aqui no Rafael Guerreiro. Abriu espaço. Meu Deus. Não pode perder esse gol, Guerreiro. Caraca, mano. Era pra gente ter empatado aqui no primeiro tempo, mano. Eu não consegui porque o Guerreiro perdeu esse gol, cara. Bateu que nem moça. Que nem moça. Não pode. Não pode, mano. Vamos lá, manos. Vamos lá. Se liga. Se liga. Eu vou colocar o Royce, velho. Vou colocar... Opa. Vou colocar o Royce. Vou colocar o Royce. Eu não quero perder, não, mano. Posso perder essa parada, não. Vamos lá. Royce em campo, rapaziada. Vem, Royce. Vem, Mito. Vem dar um jeito nesse time. Vamos. Ah, mano. Não, juiz. Não acredito, mano. Ah, velho. Olha o pênalti que o juiz me deu, cara. Mano. Olha aí, velho. Eu tava à frente da bola, na direção oposta ao jogador. O jogador vindo nas minhas costas. Eu dei o bote na bola. Em direção à bola, cara. O cara chutou e se esbarrou em mim. E é pênalti. Agora ferrou, mano. O Burke. Monstro. Olha a falta que o juiz me arrumou aqui, rapaziada. Ao 51. Bola na área do Borussia. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Ah, não. Ah, não. Só falta, né? Só faltava. Henrican. Deixou aqui com o Guerreiro. O Guerreiro mandou no Haaland. Ele abriu o espaço. Boa. O Zila. O Zila. O Zila, Haaland. Que isso, cara? Que isso, meu irmão? Como esse cara bate bem de fora da área, velho? Como é monstro. Nossa, besta já ao lado. A besta é infernal. Se liga a jogada do Guerreiro. Ele já domina. Nossa, cara. Ele domina pôndo na frente para chegar batendo. E é uma bomba, cara. Um canhãozaço e está tudo igual. Conseguimos empatar. Agora vamos atrás da virada. Borussia conseguiu recuperar a bola. É agora, hein? É agora, hein? Olha o Royce. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, meu irmão. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Que virada histórica, meu irmão. Que virada histórica. Eu falei, respeita que aqui é a Borussia, mano. Respeita que aqui é a Borussia. Nem o juiz meter a mão naquele pênalti e a gente... Mano, tem nem o que falar, velho. Tem nem o que falar. Que emoção. Que emoção. Pegamos o pênalti. Saímos perdendo de 2x0. Pegamos o pênalti. Está aí a virada. Está aí a virada. Isso é Borussia Dortmund. Esse vale compartilhar, hein, mano. Esse não está sendo 4 gols ainda, mas já vale compartilhar. Compartilha essa parada, mano. Olha o Marco Reus. O bolão para o Haaland. Vamos, Haaland. Isso. Olha o Haaland. Olha o que ele fez. Na trave. A bola voltou no sol. Está lá, moleque. Que isso, mano. Agora sim. Agora sim. 4 gols. Regra do modo carreira com o Borussia. 4 gols. Compartilha o vídeo. Mano, que vídeo. Que vídeo. Que isso, meu irmão. Que isso, meu irmão. Você é louco, rapaz. Valeu, Santi. Obrigado, Santi. E a jogada do Haaland também. Nossa, ele poderia até ter tentado invadir a área. Indo para dentro para finalizar. Ele preferiu o passe. E mandou muito bem. 4 a 2 de virada para o Borussia Dortmund. Respeita. Respeito, Borussia. Fim de jogo, rapaziada. Fim de jogo. E que jogo. E que jogo. 4 a 2 de virada. Eu finalizei 14 vezes. O Colônia finalizou 6, cara. E quem foi o monstro? Quem foi o mito? Fala para mim. Besta infernal. A besta enjaulada. Haaland. Monstro demais. Monstro demais. E que é uma notícia boa? Fora essa que acabou de acontecer. Mönchengladbach empatou. Adivinha quem assumiu a segunda colocação. Agora dependemos do Bayern que está com o jogo a menos. Perder, cara. Se ele perder, a gente vai ficar a dois pontos atrás. Borussia, vamos manter, cara. Vamos ficar atentos. E dessa vez, essa ponta desliga tem que ser nossa, mano. Tem que ser nossa. Nós provamos aqui hoje, nesse jogo contra o Colônia, que somos capazes. Nós provamos que não existe jogo perdido. Que a gente vai buscar e vai brigar até o final. E eu espero que com isso, você aí do outro lado, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se estiver chegando agora. Porque esse modo carreira com produção está top demais. Fechou? Espero ver você também no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall e... Tchau!